Olha só, pessoal, perto da casa do enloteamento, acho que vai sair aqui, né? Imagina, que lindas vão ser as casas aqui no meio do mato, aqui na serra, essa paisagem, e o cachorrinho não tá querendo que eu filme, né? Vou mostrar o Junior fazendo tripulia depois de velho, opa, depois de mais velho um pouquinho. Velho é um pouco mais velho. Você não tá com 16 anos? Olha só. Tô com 20. Essas pedras é ruim se cai, né? Olha que lugar bem lindo, e ele só não vale cair. Tô comendo amendoizinho que o senhor lá me deu, direto da terra, né? Pra quem não sabe, amendoim vem debaixo da terra, né? Não dá engalhos. E aí tá ele. Essa terra aqui é cheia de pedrinhas da natureza, olha só. Parece que foi cortado e botado aqui, mas já é assim da natureza, ó. Já vem assim. Tudo. E lá vai, lá vai o Junior. Que lugar. Lá vem o cachorrinho. Ele não sossega o cachorro. Lá vai o Junior. Vai, Junior. Só não pode cair. Se cair, eu não filmo. Ai, meu Deus. Eu me arrepiei. Vim ele descendo aquilo ali. Meu Deus do céu. É louco. Mal. Aonde ele foi? Olha assim, ó. Imagina. Esse aqui vai valorizar um monte. Só aqui, assim, ó. Tá desmatando a natureza. Como diz assim, o homem tá fazendo isso, né? Vai virar casas bonitas, com piscina. Provavelmente só o rico que vai morar aqui. Quantas árvores cortaram. Mas tudo ali deu uma placa do Ibama. Tudo aprovado, né? Aí eu resolvi, no domingo, dar uma caminhada. Você sabe, o pai faleceu. Foi lá ficar com os meus irmãos. E agora tô aqui. Na casa do Junior pra dar uma descansada. Uma caminhada, como se diz. As pernas tão precisando. Uma circulação. E amanhã voltar a trabalhar. Ele fica aqui com a família dele. Mãe. Perto do filhinho dele. E eu vou viajar. Quando a gente tem alguém no coração, não precisa de mais ninguém. Como se diz assim. Eu vou tendo o respeito do casal. E só avisando. Meu face e o dele tudo é igual. Então, a gente não tem o que esconder. Mas olha quanto tu desceu ali. Meu Deus, se pega uma pedrinha. Essas borrachas. O Ninja. O Ninja. Mas o Ninja também numa pedrinha. Essas borrachas, né? Você cai e levanta. Quanto tempo já estão desmatando aqui? Estão cortando e fazendo essas coisas? Mais dois meses. Já está bem avançado até, né? Para dois meses. Como é que ele sabe fazer as estradinhas? Passar os caminhos, né? Tudo é... Tudo é um planejamento. Mas é muito lindo aqui. Imagina morar aqui. E ter essa visão lá. Vai lá. Ter essa visão maravilhosa. Lá é farroupilho. Lá é farroupilho. Vai lá aqui acordar de manhã nesse silêncio. E com essa paisagem. E o Junior. Aproveitando para lembrar os velhos tempos. Muito caiu nessa bicicletinha? Não, nessa nenhuma. Não? Estou preocupada com os pneus. Tem que trocar. Está meio carequinho. Olha só ali para cima. Está liso aqui nem meu bolso. Mas está com saúde. É importante, né? Como eu digo, não adianta ter dinheiro. Não ter saúde. E não ser feliz. É bom. Mas não é tudo. Sempre digo. Felicidade está nas pequenas coisas. Eu estou feliz de estar aqui, ó. Nesse lugar maravilhoso. Olha a lenha lá em cima, ó. Está tudo cortadinha. Olha aqui. Eu vou filmar ali pertinho do barranco. Só falta desbarrancar comigo. Aí sim, né? Cai levando. Dia de chuva não entra caminhão aqui, os caçambas para tirar o aterro ou entra? Com chuva e tudo. Resbala, né? Atola. Quem trabalhou em caçambas sabe. Dia de chuva não se trabalha. Aí é muito sujo. Muito sujo. Muito pedregulho. Não é irregular. Muito ruim. Cai aí. Dê os olhos. Aí tem uns tocos. Filmar assim, ó. Ele na bicicleta. Olha só. Vocês escutam? Que paz. Belo domingo a todos. Bom dia.